Cuiabá é o grande presente que o sol presente, ô De Lambuja vem o Guaraná, passou com o caju e também meu amor Quem se vai sempre deixa saudade, e quem chega já faz amizade Só aqui tem o calor humano, temperado com morragem Viva Cuiabá, ô, palmas pra você O maior presente é aqui viver 303 tem história pra contar Eu canto pra frente, viva Cuiabá Em cada praça via do teu voo que voa, é só chegar Com todo o leste chegando e o meu amor é Cuiabá Viva Cuiabá, ô, palmas pra você O maior presente é aqui viver 303 tem história pra contar Eu canto pra frente, viva Cuiabá Prefeitura de Cuiabá Cuiabá pra frente, cuidando da gente